Fala pessoal, três assuntos importantes em relação internacional nesta sexta-feira. Os destaques do Inter nesta pré-temporada, neste período de treinos. Também Joseph Martínez, o centroavante que, segundo alguns colegas de imprensa, o internacional estaria interessado. Com certeza tu já viu esta informação em diversos canais hoje durante o dia, mas eu tenho o lado da diretoria sobre esta especulação, sobre esta possível negociação com Joseph Martínez. E também Leandro Damião. Muitos colorados têm colocado o nome de Damião na mira do Internacional. Quem sabe o Inter repatria o jogador, afinal tem história por aqui, é identificado, tem bons números no clube. E sabe, a grandeza do Internacional nunca deixou, nunca escondeu o seu carinho pelo clube. E afinal, o Inter está buscando centroavante. Por que não, Damião? Eu conversei nesta sexta-feira com um empresário do jogador e te digo nesse vídeo o que ele me falou sobre o Internacional e Leandro Damião. Mas antes, aquele convite pra ti, que é bom de palpite, é bom de aposta, gosta de dar aquela emoção a mais quando está assistindo qualquer jogo, entra lá em kto.com e cria tua conta com o cupom LENON. Usando o cupom de bônus LENON, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, até R$ 100. Barbadinha, cupom LENON por lá, pra dar aquele up nas tuas apostas. Agora sim, vamos às informações desse vídeo. Primeiramente, quero falar com você sobre a pré-temporada do Internacional. Afinal, com esse calendário maluco, devido à Copa do Mundo, o Internacional terá uma boa e longa pré-temporada. E já tem alguns destaques importantes, que são Maurício e Matheus Dias. Isso é uma ótima notícia, principalmente pelo lado do Matheus Dias. O Maurício a gente já sabe que rende e rendeu muito na temporada de 2022, tanto que está no radar de times do exterior. Pode ser uma das peças a ser vendidas pelo Internacional neste início de temporada ou até na janela da metade do ano. Mas Matheus Dias é uma grata surpresa. Ele que não teve grandes oportunidades em 2022, mas debutou com a camisa colorada e teve bons momentos, apesar dos poucos jogos em que vestiu a camisa do Inter na equipe profissional. E por que eu digo que principalmente Matheus Dias é uma boa surpresa estar fazendo tão boa pré-temporada? Pois neste momento, nós temos a ausência de Gabriel devido à lesão. E embora o Internacional esteja buscando uma peça no mercado para o lugar de Gabriel, e isso o próprio Inter, os próprios dirigentes do Internacional, não escondem de ninguém. Matheus Dias pode ser uma boa solução caseira. Sem falar que são dois jogadores jovens e que futuramente podem render ainda dinheiro para os cofres do clube. Eu sempre defendo muito de o Internacional dar oportunidades para jovens jogadores. Dar oportunidades para jogadores que vêm da base. Aí é que está a reestruturação financeira do Internacional, através, inclusive, do brilhante trabalho de Gustavo Grossi. Que já fez um brilhante trabalho no River Plate, ajudou a reerguer o River Plate após o rebaixamento, e está sim fazendo um ótimo trabalho no Internacional. Mas então, até este momento, os dois destaques da pré-temporada do Internacional são Maurício e Matheus Dias, ambos treinando muito bem sob o olhar de Mano Menezes. E, com certeza, se tu costuma acompanhar canais identificados do Internacional, nesta sexta-feira tu já deve ter visto vários vídeos, várias publicações sobre Joseph Martínez, centroavante, que joga no Campeonato dos Estados Unidos. Foi eleito o melhor jogador do país na última temporada e que estaria na mira do Internacional. Isto conforme a imprensa estrangeira. Mas vamos lá, três pontos interessantes em relação a este jogador. Primeiramente, é inegável que seus números são bons e que ele tem um bom desempenho no Campeonato dos Estados Unidos, na MLS. Mas cabe ressaltarmos que o nível técnico e a cobrança na MLS é muito menor do que no futebol brasileiro, do que no futebol sul-americano. Segundo ponto importante, o lado financeiro. Eu bato muito nessa tecla aqui com vocês, que é inegável os problemas financeiros que o Internacional vem enfrentando nos últimos anos. E nós estamos falando de um jogador que foi eleito o melhor atleta da Liga na última temporada. Ou seja, é um jogador que está valorizado, é um jogador que ganha em dólar, que está estabilizado nos Estados Unidos, que há pouco tempo teve interesse do Barcelona e que, conforme a mídia americana, tem proposta, tem interesse também do Inter Miami, equipe de David Beckham. Então, é uma série de fatores que tornam o negócio extremamente difícil e improvável de acontecer. Eu não vejo motivo para o jogador sair de um país onde ele é destaque, onde ele é estabilizado, onde ele ganha bem, para vir para o Brasil ganhar menos com uma cobrança muito maior. A não ser que ele realmente queira muito jogar uma Copa Libertadores da América, o que pode ser um trunfo para o Internacional. Eu não vejo essa negociação sequer como viável. Mas, ainda falando em negociação, vamos ao lado do Internacional. O que o Inter diz sobre esta informação? Assim como diversas outras especulações, diversas outras informações dadas pela imprensa, o Inter nega qualquer tipo de negociação com o jogador e diz que se trata somente de especulação. Ou seja, o clube diz que não tem nada e, mesmo se houver, é um negócio que eu não quero iludir vocês, chegar aqui dizendo que chega, farda, vai dar certo, porque é um negócio extremamente improvável. Teria algo quase impossível de acontecer. E, por último, Leandro Damião, um dos jogadores mais queridos da história do Internacional. Um jogador extremamente identificado com o clube, identificado com a torcida e que vira e mexe e tem seu nome sondado novamente para retornar ao Internacional. O Damião, inclusive, que esteve nos camarotes do Estádio Beira-Rio no último jogo de 2022 contra o Palmeiras. E é natural que o torcedor acabe questionando, inclusive nas redes sociais. Muitos têm me perguntado se há alguma chance de Damião retornar, afinal o Inter está, sim, buscando centroavante. O Damião vive uma grande fase no Japão. Também foi eleito o melhor jogador da Liga Local. Então, diante disso, nesta sexta-feira eu entrei em contato com o Vinícius Prates, empresário do jogador, para averiguar esta informação, se há alguma chance, se houve alguma sondagem da diretoria do Inter ao jogador, afinal ele esteve no Beira-Rio recentemente. E ele foi enfático, não há absolutamente nada. Eu ainda questionei nenhuma sondagem, e ele disse nenhuma sondagem, não há sondagem, não há negociação alguma entre Internacional e Leandro Damião. Ou seja, o empresário nega qualquer possibilidade de retorno neste momento para a tristeza dos colorados que são apaixonados pelo Damião. Mas me conta aqui embaixo, tu sabendo da situação financeira do Internacional, quem tu traria, sendo presidente do Inter, para disputar vaga com o Alexandre Alemão ou até para chegar e ser titular? Indica aqui o nome de algum centroavante, é claro, repito, sabendo da situação financeira do Internacional. E antes de encerrar, caso tu tenha gostado do vídeo, não conheceu o canal, estou a primeira vez por aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e ativa todas as notificações, para tu não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação postada por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!